E um vídeo que circula nas redes sociais mostra o que Lula fez com as canetas que usou durante a cúpula do G20 na Índia. Vamos acompanhar. Bom, agora há pouco a primeira-dama Janja. Bom, a gente está vendo a imagem aí desse evento no G20 na Índia, o presidente Lula cumprimentando aí algumas autoridades, ele segura as canetas e aí ele vai em direção à primeira-dama Janja, que está ali logo ao lado, e entrega as canetas para a Janja que coloca dentro da bolsa. Augusto. Eu queria comentar primeiro o caso da droga, o nosso estafeta da Dilma, o Bessias, ele podia me procurar que eu explicava para ele o seguinte, primeiro, quando foi libertado do cativeiro, o Abílio Diniz, o empresário Abílio Diniz, tinha sido sequestrado por um bando que reunia militantes políticos chilenos, entre os bandidos, um deles saiu com a camiseta do Lula. E ninguém se espantou, era perto de uma eleição lá, o PT também se queixou e tal, mas é o seguinte, que eles não falam publicamente que eles não querem mais ter conversa cabulosa e acertar o voto. Alguém tem dúvida de que a bandidagem tem quase 100% na bandidagem? O Lula tem quase 100% dos votos, se não tiver cento e tantos por cento, claro que vota nele. A turma da conversa cabulosa, é bandido, vota em bandido. Então, não reclama, não reclama. No caso da caneta, é uma caneta de valor ali, ele olhou, gostou e tal, todo mundo aqui já pegou distraídamente uma bique. Agora, pegar um monte de caneta e entregar ali para a cúmplice, para segurar, isso aí me lembra cena que a gente vê de trombadinha, como é, batedor de carteira e tal. E o engraçado é que ninguém se espanta com essa foto. Ela é só surpreendente porque ele está atuando na outra área. Eu pensei que o Lula agisse mais alguns milhões de reais acima. Isso aí, mas é compulsivo, né? O sujeito que tem o vício de roubar, mas não há caneta que escape. Bom, e agora há pouco a gente estava vendo aí na tela, a primeira-dama Janja publicou a seguinte mensagem em uma rede social, abre aspas, as canetas, e ela colocou entre aspas, porque seria um lápis aí, né? E caderninho que todos os presidentes e assessores receberam da organização. Fecha aspas, Ana. Ai, meu Deus, que vergonha dessa mulher, né? Não dá nem para chamar de primeira-dama, minha primeira-dama não é. É aquela pessoa que é convidada ali, é convidada de um convidado da festinha, porque é isso que a Janja é, né? Ela não passa, na verdade, de um papagaio de pirata que fica ali querendo aparecer em tudo, e chega na festa, o convidado do convidado sai com a bolsa cheia de docinho, de brigadeiro, de sabonetinho do banheiro. É a cara da Janja isso, isso é a cara dela, deslumbrada. E aí, Consta, não eram canetas, eram lápis agora? Olha, eu não sei o que exatamente aconteceu nessa cena que nós mostramos. Eu sei de uma coisa, o Lula tem todos os indícios de cleptomaníaco, né? Ele já roubou muito dinheiro, muito dinheiro. Ele gosta de se colocar como um dos pobres do Brasil, né? O que é um delírio populista, demagógico. Ele é multimilionário, os filhos também, e ultrapoderoso, e consegue contratar banca caríssima, que depois ele indica para o Supremo e tudo. Mas isso não quer dizer que ele vai perder os velhos hábitos, né? De malocar ou tentar roubar coisas pequenas, de pequeno valor. Então, está na natureza dele tentar se apropriar de tudo que não é dele, né? Isso é mais ou menos o resumo da filosofia socialista.